Música O dia foi todo deles! Além dos presentes, o dia das crianças foi marcado também por muita diversão. A praia da Graciosa ficou lotada. Na areia, uma turma pra lá de animada jogando bola. E muita criança raiz fazendo castelinho. Eu tô muito divertindo. Eu tô brincando com meus amigos aqui e eu vou brincar com os castelinhos de areia. O Marcos, pai de gêmeos, garantiu que o dia foi só de diversões para os meninos. É um bom local também pra trazer as crianças, pra brincar, pra se divertir, né? Os meus pequenos estão ali, brincando, se divertindo ali, fazendo os castelinhos dele ali. Que atire a primeira pedra quem nunca pediu um presente no dia das crianças, mesmo depois de grande. Essa data é uma oportunidade mágica de trazer memórias inesquecíveis para os pequenos. Aqui em Palmas, muitos pais resolveram trazer a criançada para a praia da Graciosa. Afinal de contas, são várias atrações por aqui. E a diversão e o entretenimento estão garantidos. Este espaço é um dos mais disputados pela criançada. Muitos brinquedos, e por aqui, também tem várias oficinas, que estimulam o desenvolvimento dos pequenos. Garotada, né? Os meninos procuram muito a oficina de pintura. Eles gostam de fazer super-heróis, pintura em gesso. E as meninas gostam de fazer a oficina de slime. Procura muito grande na oficina de slime. O Bernardo participou da oficina de pintura e escolheu o molde de balão para colorir. Eu escolhi porque ele pode deixar mais colorido, pintar mais. Quando eu estava pintando de vermelho, eu estava misturando com preto, ficou marrom, e eu acabei deixando mais colorido. Filhão se divertindo e a mamãe feliz da vida, é claro. Aqui é um local bem divertido, né? Tem areia para brincar, e aí a gente trouxe para os brinquedos aqui, para eles se divertirem, né? Tomar um sorvete, brincar na areia. Perguntei o que ela achou da arte do filho, e a resposta já estava na ponta da língua. Ficou linda, né? Mãe babona. Música Música Música